Bom dia a todos, vamos dar início então a nossa 46ª reunião público-ordinária da diretoria. Temos o coro de cinco diretores, portanto hábito de deliberar. E temos para aprovação a ata da 45ª reunião público-ordinária. Indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 45ª reunião. Então, solicito então o secretário que anuncie a sequência e vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Informo a ordem de deliberação dos processos. Começando pelo item 1, 2, 3. Na sequência os itens 6, 9, 11, 12, 7. E aí, item 15 e 21. Informando também que o item de número 4 será deliberado apenas ao final desta reunião. E de que o item 23 foi retirado de pauta. Então, passo a chamar o item de número 1, é o processo 48.522-43-2015-62. Homologação do resultado e adjudicação parcial do objeto do leilão número 12 de 2015, anel. destinado à contratação de concessões de usinas hidroelétricas em regime de alocação de cotas de sua garantia física de energia e de potência, às concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição de energia do Sistema Interligado Nacional. Diretor-Relator, doutor José Jorosa. No leilão número 12 de 15, foi realizado em sessão pública na série da BMF Bovespa, no dia 25 de 11. E, nessa ocasião, foram licitadas concessões de 29 usinas hidroelétricas em regime de alocação de cotas nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. E as usinas de proponentes vencedoras, com as respectivas propostas, estão relacionadas abaixo. Então, aqui nós temos, para cada lote, quais foram as vencedoras e, especificamente, trataremos desse voto do item E, que trata do sublote E1, usina de Jupiá, e E2, ilha solteira, que foi vencedora a China Trigorgs Brasil Energia. E, nesse mesmo dia, a China Trigorgs Brasil Energia, proponente vencedora do lote E, entregou na sede da ANEL os documentos de habilitação específica, especificados no edital, bem como os documentos referentes à sociedade de propósito específico, denominada Rio Paraná Energia SEA, que foi indicada para assinar o contrato de concessão. E a CEL analisou a documentação apresentada e concluiu pela habilitação da China Trigorgs Brasil Energia, por estar com a documentação de habilitação em conformidade com os requisitos estipulados pelo edital, bem como a de implante, com as suas obrigações setoriais, e pela conformidade do documento da SPR Rio Paraná Energia. E o resultado da mencionada análise constou no despacho 3.846, de 20 centos do 11, publicado no Diário Oficial, no dia 27. A CEL esclareceu que a habilitação das demais proponentes vencedoras ficará para o momento posterior, quando for atendida todas as exigências de ditalice ou houver fluído o correspondente prazo recursal, estando prevista no cronograma do evento, leilão dia 12, número 12 de 15, a data limite de 18 de 12 de 15. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 1 e 2, opinando pela homologação dos resultados dos certames, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Então, senhores diretores, o edital do leilão, número 12, estabelece que os proponentes vencedoras deverão entregar na sede da ANEL os documentos de habilitação de forma a comprovar sua qualificação jurídica e econômica financeira, bem como regularidade fiscal e trabalhista. E assim, considerando que a CEL atestou que os documentos de habilitação apresentados pela China Trigorgues Brasil Energia e a documentação da SPR Rio Paraná Energia indicada para assinar o contrato de concessão estão em conformidade com os requisitos do edital. E não tendo havido interposição de recursos em fase da decisão da CEL constante do despacho 3.846, resta tão somente um lugar resultado parcial do referido certame e adjudicar a concessão das usinas integrantes do lote E, ou seja, Jupiá e da Soteira, a essa proponente vencedora. Então, do exposto com base no documento constante do processo em tela, voto por homologação do resultado e adjudicação do lote E do edital do leilão nº 12 de 2015 a China Trigorgues Brasil Energia Limitada nos termos da proposta do preço global para a prestação do serviço de geração por ela apresentada e ratificada na sessão pública do dia 25 de ontem. E voto ainda por autorizar a celebração do correspondente contrato de concessão com a SPR Rio Paraná, Energia e Interveniência de Sionista Controlador, a China Trigorgues Brasil Energia, nos termos da minuta anexa devidamente visada pela Procuradoria Geral da ANEL. Ou seja, senhores, no mesmo dia, a empresa apresentou à tarde já a sua documentação aqui à ANEL e dois dias depois nós já estávamos com ela toda analisada e publicado o resultado. Isso mostra realmente o interesse e a seriedade da empresa que participou do certame. Isso é importante para um certame importante como esse. É o voto. Em discussão? Só fazer coro a esse último comentário do diretor Jurosa. É bastante importante que isso ocorra, a documentação dos proponentes ser encaminhada o mais rápido possível em todos os leilões, inclusive na crise de novos empreendimentos, que o prazo já começa a contar imediatamente. Eu acho que é importante, nessa mesma linha, a gente tem adotado já de algum tempo essa prática de homologar, na medida em que for concluindo os processos, quando é um leilão que envolve vários processos, vários empreendimentos, vários vencedores. E aí, de sorte que, hoje, aprovando então essa adjudicação, já está em condição de ser assinado imediatamente o contrato. Portanto, o que competia tanto o empreendedor como a ANEL foi feito realmente num período muito rápido. Está de parabéns aí à equipe. Claro que os demais estão em vias de conseguir fazer também a homologação. Acreditamos que faremos ainda, quem sabe, na próxima semana. Com certeza, na próxima semana. Ok. Então, em votação... Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a adituição decidiu pela homologação do resultado e adjudicação do lote E do leilão 12-2015 ANEL, a Shine Triglobs Brasil Energia Limitada, nos termos da proposta de preço global pela prestação do serviço de geração por ela apresentada. e ratificada na sessão pública do dia 25 de novembro de 2015. Vota ainda, decidimos ainda, por autorizar a celebração do correspondente contrato de concessão com a SPE Rio Paraná Energia SA e a interveniência do seu acionista controlador, a Shine Triglobs Brasil Energia Limitada, nos termos da minuta anexa, devidamente vistada pela Procuradoria Geral da ANEL. Próximo item.